Oi pessoal, ao longo dos anos, espécies raras vão desaparecendo do planeta, por conta da ação menos cuidadosa do homem. Se alguns animais se extinguem por diferentes motivos, a verdade é que muitos outros desaparecem da superfície da terra devido a caça praticada pelos humanos. Alterações de clima, desastres naturais, doenças desconhecidas ou também muito frequente, ataques de predadores. São algumas das ameaças naturais que os animais sofrem e que podem levar à extinção. Veja nesse vídeo, 5 animais que foram extintos no mundo pelos seres humanos. No número 1 temos a tartaruga gigante de Galápagos. O último exemplo da tartaruga gigante de Galápagos morreu no ano de 2012, onde vivia em cativeiro. Na natureza, a espécie já era considerada extinta há mais de 150 anos. No número 2 temos o rinoceronte negro do oeste africano. Essa espécie de rinoceronte é nativa do continente africano e foi extinta recentemente. O registro da morte do último exemplar consta no ano de 2011. No número 3 temos limpa-flora do nordeste. O limpa-flora do nordeste foi visto pela última vez no ano de 2011, quando foi considerado extinto. Em DMK da Mata Atlântica, essa ave era considerada de pequeno porte, pois possuía cerca de 20 centímetros de comprimento. No número 4 temos a foca-monge do caribe. A foca-monge do caribe é um mamífero que costumava habitar o mar do caribe. Essa espécie foi considerada extinta por volta do ano de 2008. A principal caça de sua extinção foi decorrente da caça para a utilização da pele e fins alimentícios. No número 5 temos a ariranha azul. A ariranha azul é uma ave que tem como habitar natural a caatinga nordestina. Essa espécie foi considerada extinta no ano de 2000. Atualmente existem algumas em cativeiro no Brasil, Alemanha, Espanha e Catar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou inscreva-se no nosso canal. Tchau! Tchau!